A vida de um super herói é solitária, cheia de provações e perigos. Os poucos que atendem o chamado devem deixar conforto, segurança e até a sanidade para trás. Mas alguém tem de aguentar o calor e ficar na cozinha. Alguém tem de estrangular a garganta incandescente do que é errado. Esta é a história desse alguém. Ei, um ônibus! Ele ainda está aqui? Está. Ele observa em silêncio, impassível, divino. Um misterioso vigilante azul que virou lenda para a pessoa simples desta estação de ônibus. Mas a glória não o desvia de sua vigília. Vamos! Abre, anda! Inimigo metálico! Para trás, cidadão! Dona ameaça automática, nos vemos de novo. Já sacudiu? Bandida sem braços. Esvazia essa bexiga de cerveja que os homens chamam de café. Ele tem um preço e já foi pago. Diabo de java, agora você é a minha escrava. Aqui está, exausto viajante, um fumegante copo de justiça. Não me agradeça. É minha obrigação defender esta estação contra os danos do mal. Ah, deixou cair isto. Ei! Uma passagem de ônibus. Parece que eu pretendia fazer uma viagem à cidade. Por quê? Bem, parece que finalmente nos libertou da tirania dessa máquina de café. Talvez meu trabalho esteja feito. Talvez seja a hora de me mudar para um lugar onde haja... O que fazer? O que fazer? O que fazer? Bem, adeus, agradecido chefe da estação. Não sabe o que fará sem mim, mas não chore. Adeus, espinhento adolescente. Agora pode saber a verdade. Esta não era uma calota mágica. A mágica estava em você o tempo todo. Bem, o destino toca a buzina do vamos nessa. Para a cidade. Quem era o estranho azul? Ele era... O Tic. O Tic, o Carrapato. Senhor, deixe o departamento pessoal cuidar disso. A vida de um homem está em jogo. Eu pegarei o touro à unha pessoalmente. Não acredito. Cheguei tarde. Senhor Peixe Leve. Arthur, você ainda é Arthur, não é? Olha, meu tempo vale 17 dólares por segundo. Quero uma explicação. E quero que custe menos de 1.500 dólares. Fale. Bem, é difícil de explicar. 51 dólares. Senhor Peixe Leve. Eu vivo uma mentira. Sou mais que um contador do bem. Faço um bom trabalho para a empresa e valorizo meu emprego, mas... Toda a minha vida não passava de números e deduções. Duzentos e cinquenta e cinco. Certo, faço o imposto de renda de meus pais desde os seis anos. Mas na época, eu sei que tenho uma vocação maior. Eu... Não diga isso! Eu vou me tornar um super-herói. É... Meio expediente no início. Sente-se! Olhe para você! Parece um mocassim. Não deveria correr pela cidade nessa onda de combate ao crime. Bem, eu ainda não enfrentei o crime. Ótimo! Continue assim. O crime contra-ataca. Lembre-se da lição de Maitkauf. Maitkauf? Maitkauf! Chefe da expedição, terceiro andar. Maitkauf! Perdeu todas as peças do jogo como você. Embolsou a aposentadoria e... Comprou um jetpack. Agora o coitado precisa de máquina. Pra cagar! Senhor Peixe Leve, sei que esse tipo de coisa pode acontecer, mas eu... Mas pretende levar esse demaneio maldito até o fim, não é? Bem, até o fim, talvez não, mas... Sabe, por uns tempos. Senhor Peixe Leve, eu preciso tentar. Fim de jogo! Ou você é um homem no trabalho, ou um idiota fantasiado de coelho. Não pode ser os dois. Não aqui na minha empresa. Então, o que você vai ser, hein? Isso será uma tarefa ingrata. Mas ele nasceu para isso. O destino chama e agora mesmo ele sente a mão quente e úmida em suas costas. Empurrando. Empurrando. Perder aquele emprego foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Aquele contra-cheque era uma corda em meu pescoço. Agora posso ser como você, um super-herói. Que droga. Uma nobre profissão. Arriscar tudo pelo bem comum é a nossa missão. Podem nos chamar de contadores, mas não podemos negar a natureza. Ainda que todos os amigos digam que somos bons em contas. A vida do herói. Nosso destino. Sua fantasia não ajuda muito. Parece o coelhinho da Páscoa. É uma roupa que voa. Coelhos da Páscoa não voam. Pois eu voo. Eu ainda não tentei, mas eu só preciso ir até o alto de um prédio e pular. Vá em frente. Quem liga? Farei isso esta noite. Acho que ele vai se esborrachar e morrer. Que droga. Cidade! Cidade! Eu sou o Tic. Você amoleceu meu coração. De hoje em diante espalharei minha justiça melada sobre cada buraquinho seu. Ouça bem, minha bela cidade. Sua torrada nunca mais será pura de novo. A quem me estou enganando? Camaradas! O terror vermelho! As super armas secreta soviética de 1979. Um toque neste botão. E terremos uma imbatível máquina da morte. De 79? Ainda funciona? Se ainda funciona... É uma Plotsky! Do maior cientista que existiu. Um Boeing. A coalizão russa-americana para a destruição do sistema postal americano. Alça viada, turcos! Desculpe. O coelhinho quer nos causar problemas? Estou mais para a mariposa. Ele quer ser um super-herói. Vamos lhe dar uma lição de Maitkalf. Maitkalf? Maitkalf! Minha primeira donzela em apuros. Solta-me essa mulher! Ah! Que vergonha! Desculpe aí, homem mariposa. Não queria interromper. Embora me interesse uma fatia de sua torta de combate do bem. O que me diz? Socorro! Você falou! Obrigado! Homens maus vão enfrentar o Tic! Atocar! Vila única! Voltando! Não uso drogas! Me larga! Me larga! Para a caminha! Já falei! Para a caminha! Para a caminha! Ele respira fundo doce ar de sua primeira vitória. E com a amizade recém conquistada de seu colega guerreiro, ele se ergue contra os inevitáveis horrores que estão por vir. Para o telhado, importantes! Para o telhado, boss man! Para o telhado, boss man! no telhado. Garanhões vivamente vestidos disputam a corrida mais perigosa de todas. Fancos suados, narinas flamejantes. Nós, heróis, somos nossos próprios jockeys. Cavalgamos viris e fortes. Um robô. Eu vi um robô. Você viu um robô. Mas que sortudo. Uau! Nunca os vi por aqui antes. Eu sou... Batmanuel! Já ouviram falar de mim? Saiu muito na imprensa. Você salvou aquele bonde cheio de top models. Sim, é verdade. Foi uma noite maravilhosa, se é que vocês me compreendem. Não. Batmanuel, ainda bem que está aqui. Há um robô vermelho. Batmanuel? No telhado, é claro. Sim, as portas abrem a meia-noite. E convide Diego. Eu gosto da irmã dele. Ela é católica. Oh, que tipo sortudo. Eu sou a Capitã Liberdade. Mais uma vez, a nação está em perigo. Não, eu disse que Falco morreu. Sim, Amadeus, Amadeus. Ele é um homem morto. Capitã Liberdade, que bom que veio. Há um robô vermelho? Nada de papo. Lamento. Isso é alta prioridade. A CIA rastreou uma super-arma soviética até a cidade. Com o dinome, Terror Vermelho. Isso, isso mesmo. Essa é a maior ave maldita que eu já vi. E aí, Janet? Voltou as boas com a CIA? Você realmente se supera disfarçada. Dá um tempo, Fedelho. Não tenho tempo para vestir. Ah, mas teve um tempinho no mês passado. Em cima daquela cisterna. Eu salvei duas vezes. Me compreendem? Não. O robô pessoal está bem ali embaixo. Estou tentando deportá-lo. Ela teme os demônios que despertei em suas partes femininas. Ele acaba de virar o carro. Gremlin para a aeronave. Atire no traço europeu quando eu mandar. Lésbica? Devia ter tomado seu país quando podia. Ainda tenho sua calcinha. Foguetes? Daqui, peste. Não lutem como uma menina, mas como uma mulher. Ei, ele está fugindo. Pisa no chiclete. O que deu em vocês dois? São super-heróis. Vocês deviam ser... Parabolas. Heroicos. Que diabo crudento. É nojento. Rainha dos conservadores. Quem jogou o chiclete no telhado? Bem, foi uma desilusão devastadora. Boa noite. O que você disse sobre o robô? Mariposa. Destruiu minhas orelhas. Amiguinho. Um idiota vestido de coelhinho. Arthur! Arthur! Olá pra você. A porta quebrou. A maçaneta saiu. O que você faz aqui? Puxa cara, isso é incrível. Parece um apartamento. O quê? Muito bem. Mostre seu truque. Meu quê? O truque secreto do esconderijo. O botão que detona o equipamento secreto de combate ao crime. É aquele ali? Ah! Ah, não! Ei! Em que se transforma seu sofá? Ele vira uma cama. Já é um começo. O que mais você tem? Nada. Não tenho nada. Isto é apenas um apartamento. O que você faz aqui? Eu segui você. Tenho uma coisa pra lhe mostrar. Olha, isso tudo foi um erro. Vejo que os super-heróis são apenas um bando de debilóides egoístas, egocêntricos, sexualmente frustrados, sem querer ofender. Não compreende. É que eu achei que eles arriscavam tudo pelo bem comum, sabe? Ajudar os oprimidos. O pior é que eu sou o oprimido. Não sou o Mothman. Não sou o super-herói. Nem sou mais o contador. Sou apenas Arthur. Arthur, ouça o que eu vou lhe dizer. Eu acredito em você. Sempre acreditei. Por isso estou aqui. O destino vestiu esta manhã, meu amigo. E agora o medo está tentando tirar suas calças. Se desistir, se você ceder, vai acabar nu com o medo em pé, parado, rindo de suas partes penduradas. Espere. Quase esqueci a melhor parte. Tenho a impressão que está prestes a descobrir algo sobre o tal terror vermelho. Achei que podíamos interrogar alguém. Por favor, me ajude. Ajudar? Você ia me mentir, Alfar? Calma aí, meu chapa. Vamos quebrar essa nós. Você ouviu o homem. Cuspa os podres. O terror vermelho é um assassino robô implacável. Criado nos anos 70 e foi programado para matar Jimmy Carter. Nós íamos usá-lo para matar o diretor dos Correios, mas vocês nos impediram. Viu só, Arthur? Você impediu. Então ainda deve estar programado. Jimmy Carter está na cidade. Minha nossa. Jimmy Carter está na cidade. Jimmy Carter está na cidade. Minha nossa. Quais são as chances? Depressa. Jimmy precisa de nós mais do que nunca. De nós? De nós? Hotel da cidade. Eu não tenho dinheiro. É, 5 dólares, 15%. É, fique com o troco. Esvazie o prédio. É, idiota! Os russos estão chegando. Para a cobertura. É loucura. Eu não posso lutar contra o terror vermelho. Pode sim. Sou apenas o contador. As pessoas mudam. As pessoas morrem. Não, senhor. Sim, senhor. Não com minha supervisão. Parece que vamos nos atrasar. Mas eu não quero cagar como uma máquina. Ninguém está lhe pedindo isso. Jimmy Carter? Jimmy? Já para o elevador. Nós assumimos daqui. Senhor presidente. Jimmy, você tem um problema com o robô. E feio. Esqueci o dinheiro no quarto. Desculpe. Sua vida está em perigo. Socorro! Socorro! Senhor presidente. Eu acredito no senhor. Sempre acreditei. É por isso que... Tiki, cuidado com a cabeça dele. Mas isso não funciona com ninguém. Pensamento bem ágil. Homens com trajes de luta. Socorro! Senhor presidente. Malucos de circo. Socorro! Desculpe, presidente. Podemos parecer estranhos, mas estamos aqui para ajudá-lo. Há uma máquina soviética mortífera com seu nome programado e pronta para atacar. Não acredito em vocês. Grande bolo de meleca. Jimmy Carter, você foi condenado a morte. Calma aí, meu chapa. Destruir Jimmy Carter. Você é aquele liberal do exército? Para com isso. Não se preocupe, senhor presidente. Tudo vai acabar bem. Eu acho. O capacete. Destruir Jimmy Carter. Eu preciso usar a cabeça para impedir elevador de cair. Minha nossa, nós vamos morrer. Não vamos não, senhor ex-presidente. Segure em mim bem firme. Vamos. Sim, tarde demais. Aprendemos que o comunismo não compensa. Por isso, não dá para engolir um soviético irritadinho. A gravidade. O que é o meu filho? Uma amante cruel E foi assim que derrotamos nosso primeiro super vilão Arthur aprendeu a voar e demos a Jimmy Carter uma leve contusão Salvamos o presidente Mas a maior vitória da noite foi a amizade forjada entre esse heróico duo Inseparável E unidos pela cola maluca da justiça Até que a morte os separe Salvamos o presidente Vocês são um assunto da cidade Ficaria honrado se assinassem no meu gesso É claro Rapazes, foi um grande trabalho Eu lamento estar um tanto distraída Mas eu garanto que recuperei os sentidos antes que fosse tarde demais Ela é uma linda mulher, mas a terceira base é muito perigosa Se é que me compreendem Não Tomem biscoitos da sorte e a conta Conta Vejam, quatro estranhos acepipes do oriente Uma mensagem secreta Dos meus dentes O inferno está cheio de boas intenções Não entendi Droga É a vaca do apocalipse? Arthur, o mal a pé e dando coice esse gosto duvidoso Vamos lá Eu não iria lá fora, amiguinho A vaca do apocalipse tem 15 metros de altura e cospe fogo pelas tetas Depressa, parceiro Há fogo pra todo lado Bem, mas Batman não disse que a vaca... Bem, vou fazer o chefe É um fodeço do chefe Bate o manual Diego Como vai sua irmã? É um fodeço do que a vaca... Tchau, tchau.